A Prefeitura de Rio Branco esteve presente na manhã desta quinta-feira no relançamento do programa Cidadania e Justiça na Escola, idealizado pelo Poder Judiciário em parceria com o Estado, Município e órgãos como OAB, Defensoria Pública e Conselhos Tutelares. Nós estamos muito felizes hoje com o relançamento desse programa, porque já vem se desenvolvendo há alguns anos. E o conteúdo trabalhado é um conteúdo de excelência, de extrema necessidade para a formação das nossas crianças. O projeto busca contribuir para a formação de crianças como agentes multiplicadores de saberes e proporcionar também maior aproximação e interação entre o Poder Judiciário e a sociedade, conhecendo mais a realidade social e o cotidiano escolar. Esse projeto Cidadania e Justiça na Escola, ele traz a visão para os nossos pequenos do que é a cidadania, do que é a justiça, quais são os deveres, quais são os direitos de uma criança, sempre com um movimento lúdico para que eles entendam rapidamente o que é ser cidadão brasileiro, o que é ser cidadão do mundo. Para que ela também não tenha os seus direitos violados, ela possa vir a reclamar, ela possa crescer consciente como um cidadão íntegro, buscando sempre o respeito, a igualdade, o exercício da bondade. Criado há mais de 10 anos, durante o período pandêmico, teve que ser modificado para um formato online. Doze escolas da rede municipal de ensino devem ser atendidas com o intuito de alcançar mais de mil estudantes. Palestras serão realizadas abordando temas como democracia, direitos e deveres, estrutura e atribuições do Estado. A desembargadora Regina Ferrari fala sobre como será a prática do projeto. Práticas de redações, para que eles possam poupar fora aquilo que eles aprenderam, expressar aquilo que eles aprenderam. Eles estarão recebendo as aulas, eles farão exercícios práticos aqui entre os próprios colegas, a fim de que eles possam estar exercitando aquilo que eles vão aprender nas cartilhas e pelas aulas dos professores, que na sua maioria são juízes, os juízes vêm à escola. Ao término da etapa, em novembro, haverá uma premiação para a melhor redação. A escola vencedora receberá um tablet como reconhecimento.